Então a gente vai seguir aquela ideia de usar o biped pra fazer o rig. A gente vai usar o biped como ponto de partida. Ele tem a vantagem da simetria, tem a vantagem de todas as ligações já estar em um lugar certo. E depois a gente vai seguir aquela ideia do Daniel Martinez Lara de converter ele pra biped, pra rig. Então a gente tem as duas, tem a facilidade de usar o biped como ponto de partida e depois a gente vai fazer um rig próprio nosso. Então eu vou pegar sempre o corpo aqui e vou dar um... Deixa eu botar nesse, o TubeSmooth, vou botar um só. Deixar dois ou três no render. Isso aqui é uma coisa que a gente sempre faz pra otimizar, tá? A gente deixa poucas interactions do TubeSmooth no report. Então você pode deixar até em zero aqui e colocar mais no render, tá? Então o report fica leve e depois no render ele não vai ficar acertado. Vai ficar bem subdividido aqui. Então eu vou deixar ele transparente. Alt-x. Posso até esconder os olhos de boca e dentro aqui. Então... Vou pegar aqui. Então... Estão vendo o que é bom a gente renomear todo mundo. Então aqui fica fácil saber o que é o que. Vou dar um hide aqui. Então... O modelo aqui que o Sussumo fez. Então... O Biped. A gente vai no Create. System. Biped. Antes de eu criar, eu já vou criar um layer novo aqui. Que vai ser os bônus. E etc. Que são os outros controladores que a gente vai botar e que não vai usar na animação. Então... A vantagem é que agora vai ficar tudo dentro desse... Desse... Desse layer aqui. Então... Biped. Logicamente que a estrutura não tem nada a ver com a estrutura de um panda. Fica tudo aí. É... Eu vou... Os controles do Biped ficam tudo aqui dentro do... AbaMotion, tá? E a gente mexe nele aqui... Por esse figureMode aqui, tá? FigureMode. Porque ele tem um panda pra gente acertar o nosso objeto. E depois... Ele sair e entraria na animação. Então... É... A estrutura dele, a gente escolhe como é que vai ser. Eu vou usar o Classic. Que eu gosto mais. Principalmente pra objetos cartinhos assim. E a primeira coisa que a gente tem que acertar aqui... É... A altura dele. Então... Essa altura aqui eu vou acertar... Pela posição da pélvice, tá? Na vista frontal aqui. E tem que mais ou menos colocar... A pélvice dele aqui. Vamos seguir... Vou colocar aqui, né? E o resto agora a gente pega e começa a escalonar. Então... Tempo escalona... É... De cima pra baixo na cadeia, tá? Ou seja... Ele tá sempre ligado aqui. Perna ligada na cintura. Pé ligada na perna. Então a gente vai de cima pra baixo. Então eu vou começar primeiro pela cintura aqui. E... Vou dar um freeze no meio do panda, tá? Vocês viram que eu selecionei ele sem querer aqui. Não quero selecionar. Então eu dou um freeze... Vou tirar esse tipo de coisa. Vou começar escalonando ele aqui. Até o... Tempo local. Se não a gente mexe aqui de um lado ele escalona pro outro. E a gente pode usar as seleções... É... É... O atalho de seleção aqui. Do macro. Sobe 10 na cadeia. Então se eu quiser pegar... O BIMP que tem antes ali. Page up. Então... Page up ele volta aqui. Ele tem um pontinho aqui interno, ó. Esse ponto aqui é onde move tudo, tá? Então se eu vier na vista left eu vou mais ou menos posicionar... O meu cara que esteja o centro aqui. Por aqui, assim. E agora eu posso começar a escalonar... A minha cintura. Então a cintura é importante aqui... Essa largura... Vai definir... A posição onde vão sair as pernas, tá? Então acertei mais ou menos aqui... E agora eu posso continuar descendo a cadeia daqui pra baixo. Então... A perna... Eu faço uma grande aqui pra ter mais ou menos a referência do tamanho. E... Importante eu vou fazer só de um lado aqui. Do outro lado a gente vai usar a simetria, tá? É... Eu poderia pegar isso aqui e dar uma rotacionada aqui. Não sei se o seu pé não for mais aberto assim ou mais fechado. Ele tem um sistema de KIFK, tá? Ou seja, eu posso mexer tanto pela ponta aqui... Estou me rotacionando... O osso principal aqui. Mas eu acho que nesse caso ele seria quase reto. Vou tirar... Os dois lá... Então a gente já tinha definido aqui as junções, tá? Então cada bone aqui tem que ficar exatamente... Na articulação. Na articulação a gente tem mais... Essa maior concentração de loops aqui, tá? Então a gente tem que ficar mais ou menos aqui assim. E agora eu vou acertar... A próxima... Vamos girar ele aqui assim... E escalonar agora... Aqui menor aqui... Então... Esse osso aqui tem que ficar... O pé tem que ficar bem nessa articulação também. Tirar essa gris aqui... Tirar essa gris aqui... Eu acho que ele é mais... Na trás... Deu um pouquinho dobrado só... E agora... Vou colocar o tamanho do pé... E aqui vai ter uma outra articulação... Que é onde o pé vai dobrar aqui... Vai ficar mais lindo aqui... E a gente vai usar só... Um dedão... A gente não precisa ter esses três... Então a gente vem aqui... E segura os links aqui, tá? Então ele tem aqui... Tolls... Que é o número de dedos do pé... Então... Eu vou usar só um... E ele... Então eu vou usar só... Um também... Só preciso de um... Pra fazer aquela dobra... Aqui a gente pode ficar lá na vontade, tá? A gente vai matar esse... Esse... Gip de aqui... O que é bom a gente vir de cima pra baixo, tá? Se eu mexo em cima, ele vai apertar o de baixo também... Então aqui ó, o cara pode vir a rotacionar ele um pouquinho mais pra cá e um pouquinho mais pra trás. Então ele vai mexendo em tudo assim, acho que tá legal, acertando um lado, então essa aqui que pra mim é uma das maiores vantagens de usar o Beeper, é poder copiar e colar essa pose aqui. É, dois cliques no primeiro bolo da Cadeias, então ele está tirando tudo daqui pra baixo e aí eu vou lá no copy paste, clicar isso aqui uma vez, que é a coleção dele, e aí copy paste, ótimo. Então, a gente garante que ele tá certo, uma coisa que eu não verifiquei pra ver se ele tá na posição 0 também, então x, 0, só pra garantir que ele tá bem alinhado com o nosso panel. Se o meu panel não tivesse no 0, eu poderia vir aqui dar um align só no x, tá? Mas isso aqui pra ver como eu facilito essas coisas assim. Então agora eu vou começar a acertar a coluna aqui. Então, a primeira coisa é botar a posicionar aqui a coluna no lugar certo aqui, com um pouquinho de baixo. E os ossos da coluna, eu costumo sempre escalonar eles juntos, tá? Então, pegar aqui na vista frontal, e também aumentar eles aqui, pra botar mais ou menos onde fica aqui no peito. E agora eu vou acertar a largura. Essa escala aqui é mais pra me ajudar depois, pô. Eu já vou dar um aladio curvado aqui. E agora eu tenho que vir assim, e ficar, deixa eu ver, mais pra trás aqui, o ombro tem que ficar mais ou menos, mais ou menos, tem que ficar exatamente no lugar aqui. Então, eu já vou dar uma escalonada aqui, tudo aqui pra cima, vou colocar esses dois aqui pra dar uma escalonada. Fazer os dois juntos aqui só pra ter a referência, tá? A referência do tamanho certo aqui da posição dele. Então, aqui é a quadrícola, posso contacionar eles aqui. E agora, o braço. Vou colocar o knife aqui tudo de uma vez já, pra ganhar tempo. A gente vê que a coluna tá mais ou menos no lugar certo aqui. Essa barriga aqui vai dar um certo problema depois. Se tiver que ela deforme certo, geralmente a gente tem que botar uns tons aqui pra siluante com o músculo, alguma coisa assim. Pra dar um certo trabalhinho isso aqui. Vocês ainda estão mirados aqui, o cachorro tem que ficar bem só. O cachorro tem que ficar bem só. Não, mas a coluna não tá, não tá, não tá, não tá. Não tá com a coluna pra frente. É que ele não vai com a coluna pra frente. É, ele deu essa curvada aqui. Do jeito que ela curva assim, né? A gente escolhe aqui também na estrutura quantos ossos a gente vai usar para cada coisa. Então aqui a coluna está com 4 ossos, eu podia ter mais ou menos. Acho que 4 é um valor bom. Agora é assim. Posicionando um pouquinho essa praia aqui. Eu comecei a acertar o braço agora. Então aqui eu posso baixar um pouco também. E começar a escalonar aqui. A gente consegue ver mais ou menos se ele já está no lugar certo ou não. Pelo próprio tamanho do bolo aqui. Eu acho que eu vou diminuir um pouco toda essa coluna aqui. Ele vai baixar um pouco o ombro. Ele não tem muito ombro aqui também. Isso aqui também é um certo problema. Vai dar um certo trabalho para fazer isso aqui desse olho. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho que colocar esses ossos aqui. O pivô desse ossos aqui. O ideal é que ele esteja bem no meio dessa junta aqui. A gente já cuidou dessa junta para ela ter mais detalhes. Tem mais detalhes no meio. Também usamos um loop aqui depois. Esse aqui é o SK. Ou seja, eu estou mexendo na base e está mexendo ali para frente. Ele tem a opção também de mexer a mão e funcionar em K. E agora a mão também tem que ficar bem aqui. Esse osso aqui tem que ficar bem ali na articulação. E a mão agora, ele tem 4 dedos. Então, fingers. Vou botar aqui 4. Número de articulações do dedo. Que é um padrão que a gente usa sempre 3. Aqui ele tem 2 aqui. Mas a gente pode considerar que o primeiro dedo, o primeiro osso começaria aqui nessa parte. Então, a gente tem que botar essa mão aqui para terminar mais ou menos onde ficaria essa primeira articulação aqui. Então, agora a gente começa também dedo por dedo. Vou acertar a parte chata aqui. Ainda bem que só tem 4 dedos. Então, ele tem que primeiro acertar a orientação e depois a posição para ele ficar mais ou menos centralizado com esse loop aqui que divide o dedo ao meio. E depois eu coloco aqui também. E depois eu coloco o sol aqui também. Pelo menos no meio aqui. Vou começar a escalonar agora também. Essa parte lá é realmente chata. Depois eu tenho a skin que é mais chata. Então, sempre botando esses pontos aqui bem na articulação já. Isso aqui vai facilitar, vai ajudar depois na deformação dele. Então, todos os dedos vão fazer a mesma coisa junto. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver. Vamos lá. Vamos lá. O dedão costuma sempre dar um problema de orientação, porque nesse caso ele está bem retinho, mas geralmente o dedão ele dá uma torcida para baixo, por isso que já vem rotacionado assim. Mas nesse caso aqui vai ser mais fácil. Ele está bem reto aqui. Agora é só acertar essas escalas aqui. O tamanho desses bolos aqui, ele vai ser a primeira dica que o Skin vai usar para fazer um envelope bar. Por isso que eu deixo mais ou menos ele já do tamanho da malha. E também tem a vantagem de que se você quiser animar só com os ossos, você já tem uma ideia, mais ou menos uma referência de volume que o seu modelo vai ser. Então aqui de novo, vou botar aqui dentro de cor. Eu vou botar aqui. Tchau. 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 aqui e aqui eu vou girar para a frente, aqui vai dar trabalho depois do vídeo. Esse aqui é o pescoço, a gente pode até botar mais limpo se quiser no pescoço, mas acho que não vai precisar, tá? Vou botar aqui agora com a cabeça e a frente. Acho que tá legal, então posso esconder o layer aqui para ver como é que tá, engraçado. Então aqui seria só a preparação do lipid, tá? Tchau. 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 Tchau.